visão da tropa, suave estiver aqui, passando aqui no começo do vídeo só pra lembrar vocês, deixar o like se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida e dizer que o vídeozinho de hoje tá brabo e espero que vocês gostem, é isso valeu, tamo junto tem o time inteiro, coloca aí, velho subindo pra fac, velho, os caras subindo pra fac tão indo pra mais, velho, andando mesmo os quadro e coca tá subindo pra fac, velho pegamos aqui, velho se tiver carapina lá tem uma carapina lá do lado do lojinho os caras de coca pode jogar pra cá ainda tem assim aqui, caduço, troca mas vai demorar ainda, velho a gente tá devido a pegar a mesma arma aqui não, mas relaxa, joga aí com vocês o destaque vai chegar nas costas deles, tá ligado? os caras já lutearam tudo aqui os caras já lutearam tudo aqui a gente lá de cá aqui até que tem arma com bala ali desceram o pé pros like já cara no coração comigo, seu bote cara no coração comigo, seu bote cara no coração desce esse que eu tenho não, joga um pra trás, velho duvido isso desganha, pô dá pra segurar por isso que eu tô falando pra jogar pra trás é esse mesmo é esse cara pra negativo o cara é burrão acho que ele cortou no lojinho acho que ele bateu F ele vai vir ele vai vir que é 2 ele vai só esse cara pulmona tá na direita eu tô dando uns tirinhos e eles continuam avançando cuidado, ele vai ganhar essa outra volta tem um cara de bait mano, eu preciso sair chegue tem anemia negativa já puxa anemia tô indo, não quer passo contigo já, seu bote vai pro lado e tu boa boa, caralho vou te fazer outro kill, velho dei quase tiro nele de 30 mano, fiz história aqui, velho mano, fiz história aqui tá me errado ou tu ainda, velho vou melhorar o teu direito, calma tem alguém mais seu direito, não tô vendo eu vi, tá no dentro do galpão no gel na frente do galpão passando pro galpão, seu botei é um só é um só é um só é outro time, velho tem um garagem da direita ainda vou passar contigo, velho ai, viado, boa tá salvando já se eu parar dá pra salvar a ficha valeu um tiro um, sabato um tiro um, sabato eu tô tiro deteu um, deteu um deteu um, deteu um vou atar de meu giro aqui na frente, cara tô jogando menos 60, menos 60 neles menos mais 60 bora, ataque eu tenho 8 geros aí correndo pra garagem jogou garagem, a primeira não sei se passou pra segunda, cuidado não tô vendo ele, viu menos 50, menos 100 neles menos 100, ele passou pra outra garagem tá correndo reto ele tá correndo reto, no sentido do coração jogando no meio da meta, atrasa a cena atrasa a cena menos 41, menos 41 matei, matei outro aí é isso, caralho não relaxa, calma, calma duas barras tá aqui, velho vou pegar ai, caralho eu vou botar eu vou botar aquele aberto do gás duas barras tá aqui, meu tempo mano, olha o tempo mano, olha o tempo e a safe já tá batendo e tá longe vem cá, vem cá, chico esse babonha aí mano, eu acho que tem outro eu acho que tem outro carro ali na garagem tô adiantando um pocho aqui que eu tô sem kit nada com nada bora 3x 3x é o 1.200 moedas é fiada, é aquele pilote de carro ai eu, eu, eu eu, eu eu preciso de um colete tem dropa aí no último aqui também mano se quiser marcar um timer não, fiada, vocês estavam longe eu vou pra cá é papo, mano tem 200 moedas aqui, eu dropei e tem chaves de bunker também colocando lá na frente só jogo inalador no meu peito aí também tem um bunker subindo a negativa lá, velho 3x tá querendo o que? mano, não tinha 1.200 moedas não, não, não tô indo achei útil quer ir direto no bunker, tem uma chave bora fiada tem um, tem um gelo só 2 gelo eu tenho 3, eu tenho 3 não tem? eu tô com 3 chaves depois eu pego, cadu vai 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 tem um troço assim que tá gente pode segurar tem shibeting, tá conseguindo o záquito? não eu preciso de uma arma melhor mano poxa não sabe porque eu tenho um xeita mais de 7, velho eu cojo ele, é 6 que pega aqui dentro vai aqui ó eu tenho xeip xx os caras na esquerda aqui 155, velho, atrás dessa, pô, não consigo marcar eu peguei, eu peguei, eu peguei, esse eu peguei eu peguei, eu peguei, eu peguei velho, no guys, no guys aqui, ó no guys 240, velho vamos pegar que skill aí, velho, tá tinha o negativo, tinha o negativo esquerda já, velho, cara toma cuidado, velho, pode vir na nossa, nossa negativa de push aí, velho deu bem-1 deu bem-1, deu-2 bora, 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 bora tê ici, cara for o macroe aqui, Gabriel eu vou sair gelo, vou sair gelo, vem, brudei aqui já tô com cê, tô com cê, bora, cê do tem comigo tem um esquerda, tem um esquerda Pt1, dete no seu, caralho eu tô comigo tô indo, tô indo tem tem, tem também, tem também Eu tenho 1, eu tenho 1 No meu pé, no meu pé troca Tem 1 comigo, tem 1 comigo Menos 100, menos 100 Mas eu matei, eu tenho Tô rilando, tô rilando Relaxa, bora, bora, bora Dá pra não ganhar skin Zero gelo, sábado, tô indo pra tudo 4, pai Vou dropar 2 aqui, já vem A minha não abre Dá pra jogar 17 vivo, dá pra pegar a ponta Da casa 3, da Olha o esquemológico que abre pra vocês Se vocês querem se confortáveis Vê que dá pra alguém ganhar um espaço jogando Pera aí Ela já é host não, tá abrindo Vem vindo aqui direito Bora, bora Tô indo Ninguém ainda coça, velho Qualquer coisa dá pra não manter a torre aqui ainda, velho Descendo, sei quanto você vai puxar Só deixa da parte aí O gás aqui, ó Aqui tem um candando aqui O gás O gás aqui Tem um candado aqui, ó A gente vê que tá com o gás aqui, ó Mas não tá com a gente Vem cá, velho Vem cá, velho Vem bater o bastão 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 Quer descer, Sabato? Tem cara direita, tem cara direita, tem cara direita aí embaixo na casa quebrada. Rafa, não, eu matei tipo, tu em algum dessas pedras e eu fico aqui só vendo se vai vir time costas. Só que em pano aí, eu tenho a casa verde, Sabato. Passa contigo, passa contigo, passa contigo. Qual é a meta, Sabato? Ele tá em choque, ele tá em choque. Jogando pra trás, jogando pra trás, ele. Boa. Tô tentando ele, ele me despede. Faz gelo, faz gelo, pô. Só vai, Sabato, tem medo. Tô, cara. Agora faz o botão, tem cara logo de você aí, já. Vou ter negativo, vou ter negativo. Vou botar essa pedra aqui. Só. Faz a bolada, o cara da direita vai sair pra tu aí, lá. Se vê aí, tá vendo. Se você ficar na torre, eu acho que eu não consigo ter como se o cara abrir na... Vou ficar aqui na velha, no meio tá aberto. Na pedra é melhor, na pedra é melhor. O cara trocando lojinha, topa a lojinha. Calma aí que eu vou andar com o gás ainda. Nós ganhamos isso aqui ainda, velho. Relaxa. Casa quebrada ainda, o 205 só botou. Tem esse cara aqui, bateu panela naquela hora, ó. Mas dá pra pegar ele. Se vem, ele vai errar, você mata ele. Ah, você não tem. Tá só, tá só. O chico vai matar ele, mas ele vai errar lá. Vai entregar por cima. Abre de coquinha aí, você desgraçado. Se ele, se ele resolver passar alguma coisa assim... Ai, ele é brilho na hora aqui, ô. O cara andou aí nem 60, ó, Sabota. Por causa do madeiro da loja. Tá de lado pra nós, na árvore, velho. Oi, Silvio, você jogou ali de fazer um gelo pra direita, será que ele perdeu o chão, pai? Mano, não tenho muito gelo. Tenho dois gelos só, velho. Pô, você vai deixar dentro daquele moleque lá, ô. Tá bom. É dois, três, só três na lojinha. Mano, ele tá tomando de cima, isso não é possível que ele tá mirado. Acho que ele tá tomando... Eu tô à esquerda aí, ô, Sabota. Ah, tá, ó. Já rouba aí, aí, Sabota. Eles vão quebrar seus gelos, Sabota. Vamos lá, foram caneta. Ah, abri, tá jogando o gelo pegado. Tá bom, viu? Dá pra ir, relaxa. Boa, boa, boa. Se ele não descer, agora eles vão ficar preso aí, mano. Por causa de uma DDM 70, velho. Liado, ele tem que descer, Sabota. Você tem que descer. Sabota, olha a cerca lá embaixo, Sabota. O cara tá mirando em sul, ó. Mas tem que lá embaixo, lá embaixo. O que é que eu faço aí, velho? Vou ficar só bem. Se ele mirar em sul, você dá uma cara dele. É, exatamente, exatamente. Vou ficar só bem, então, é dele. Fica no gás dele, os caras da esquerda, vai se cruzar, mano. Cê teve, hein, Sabota. Ah, boa, bloquei. Tenta aí, tenta aí, cara. Já conheceu. Vou aqui nessa pedrinha, tá esquerda. Vou, 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 tá. Vou pegar o túnel lá, Sabota. DT1, DT1, Sabota. Vem, 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 vem. Cara, surta um paramilho, o outro pega um tubo aí embaixo, olha pra baixo. Eu não tenho nada, se tu quiser ir. Eu gostei, sim. Eu gostei, sim. Eu gostei. Eu gostei, sim. Eu gostei, sim. Eu gostei, sim. Eu gostei, sim. Vem comigo, vem comigo, Sabota. Vem comigo, confia, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tô trocando aí. Tô trocando aí. Só vem, tô trocando por causa dele. Vou coçar, vou coçar. Tem que coçar o banheiro, vai acabar a mim. Boa, solta em mim, né, Biada. Vem, né, Biada. Relaxa. A granada chegou lá, velho. Ainda sei, sim, sim. Só... Tem um. Tem um, tem um, tem um. Leva tu, pai. Vai pular na direita. Tá bom, como é que tu? Ah... Sim.